Legal pessoal, sejam bem-vindos a parte 2 do nosso curso de Chrome Develop Tools. Então vamos abrir aqui, Ctrl Shift E, e a gente vai continuar o desenvolvimento, ok? Nós vamos falar nesse vídeo da aba Network. Então clique na aba Network. Essa aba Network, ela serve para o seguinte, ela serve para mostrar para a gente o log de requisições que o seu arquivo faz. Tanto antes de ser carregado, como depois. Só que aí, no caso, por exemplo, aqui você vê que está vazia. Você tem que clicar nela, deixar o Chrome Develop Tools aberto. Então dá um refresh. E olha só, você vai ter o log de todas as requisições que o nosso arquivo fez. No nosso caso, ele só requisita o próprio arquivo, que é o index.html, nesse caminho. E você pode ter um preview para o código que ele carregou. O response aqui é a mesma coisa, só que como preview aqui, se ele conseguir, ele tenta mostrar o conteúdo como visualização e não como código. No caso aqui, ele não conseguiu. Então ele deixou assim. E aqui o logo, que é o nosso arquivo logo.png. Olha só, no preview aqui, ele conseguiu mostrar como é. Mostrou o tamanho do arquivo, etc. No response, ele diz que não tem como, porque é um byte, né. Ok. Nesse preview log aqui, se eu deixar, acontece o seguinte. Vamos fazer o teste. Exatamente. Olha só. Por mais que eu faça o refresh, ele mantém para mim os antigos. Tá vendo? Se eu apagar, se eu tirar ele, ele só deixa para mim os que foram carregados naquela página. Tá? A gente tem muito mais coisas aqui. Qual o método que foi carregado? Então, no caso aqui, ele foi carregado por get, né. Quer dizer o quê? Que ele foi carregado pela URL. Existem os carregamentos, que são carregamentos por post, por exemplo. Que é o tipo de carregamento feito nos formulários HTML. Isso aí é outra história. Status aqui, olha, mostra se a requisição foi terminada, tá. E se foi terminada com erro ou não. Geralmente, quando ele recebe um erro, aqui mostra. E aqui, você tem, ele fica vermelho. Vamos editar o arquivo. Direito. Então, abra com o editor de texto qualquer aí. Lembrando que se você abrir esse arquivo com o Notepad, você provavelmente vai ver o arquivo todo bagunçado. Ele não vai ter quebra de linha, porque eu estou no Linux. Mas se você abrir com o Notepad++, por exemplo, o Gedit, que tem para o Windows também, você não vai ter problema com isso, ok? Então, vamos tentar carregar uma imagem aqui, que não seja uma imagem que exista no meu computador. Olha só. Eu vou carregar... É a cópia do DC, mas eu vou carregar a underline 1. E essa underline 1, ela não existe. Então, quando eu fizer um refresh, olha só. Ele me dá um erro. Status Filed, né? Ainda tem até o erro aqui. Filed, not found. Então, ele fica vermelhinho. Ok? Olha só. Então, isso é bastante interessante também para você aí. Ah, esses detalhes que eu vi, é só clicar em cima, tá? E continuando, aqui você tem o conteúdo que foi carregado, a quantidade de dados que foram carregados. Aqui você tem quem foi o iniciador. Ou seja, em que linha foi carregado. Você clica, olha só. Eu sei que linha que tentou chamar. Olha só, aqui eu sei. Aqui tem aquela questão dos nossos erros, né? Voltando para o network. E aqui eu tenho o tempo que foi levado para carregar. Então, como você pode ver, ó. Arquivos que não existem, arquivos que estão com problema, geralmente levam mais tempo para carregar. Porque o ambergador tenta carregar mais de uma vez. Para garantir que não seja erro de rede. E aí, olha só. Você tem um tempo maior. Ou seja, arquivos que não existem, se eles tiverem sido carregados na sua página, vão deixar a sua página muito mais lenta. E aqui tem a timeline, né? Mostrando qual foi o arquivo que demorou mais. Do tempo que começou a carregar ele para o tempo que ele terminou de ser carregado. Ou que o erro terminou. Ok? Tem outras coisas também interessantes. Por exemplo. Ah, tenho coisas, mas tem detalhes que eu vou te mostrar. Por exemplo. Quando você trabalha com a Jax, é bastante interessante também. Porque você consegue ver as requisições que são feitas. Então, você consegue saber se está dando certo, se não dá, que tipo de resposta está vindo. Mas antes, deixa eu fazer um filtro aqui. Então, no filtro, você tem vários tipos de filtro. Você pode procurar pelo nome do arquivo. Né? Pelo caminho dele. Tá vendo? Olha, eu procurei por user. Todos os três têm user. Então, vieram os três. É o caminho deles. Você pode clicar aqui, ó. Em documentos. Que ele vai mostrar só arquivos da HTML que foram carregados. Style Sheets. Que no caso é CSS. Né? Só que a gente não tem nenhum CSS. Eu vou carregar um CSS aqui. Que vai quebrar, mas é só um arquivo CSS que não existe, tá? Mas é só para vocês verem que dá certo. Style Sheets. Garrafa é igual. Estilo. CSS. Vamos lá? No Refresh. All. Então tá aqui. Carregou meu estilo CSS. Agora... Style Sheets. É. Ele não veio. Não sei se é porque não existe. Eu vou fazer só mais uma tentativa. Só mais uma tentativazinha. Mas seria o... Correto, né? Estilo CSS. Colocar um estilo qualquer aqui. Mas acho que nem precisaria mais. Ok. Vamos nós. Ah, ok. Tá vendo? Criei o arquivo. Se eu tiver com erro, ele não aparece. Então tá. Olha aí. Tá vendo? Então... Dá uma filtradinha pra gente. Script. Images, né? É a nossa imagem que foi carregada. Scripts. São arquivos .js. Eu não vou nem fazer porque... Já é o padrão, né? Você já entendeu. Você já deve ter entendido. XHR é o quê? Cross, né? Eu não sei. Cross, alguma coisa. Request. É o Ajax. Então as aquisções Ajax ficam aqui. WebSockets, né? Que é um recurso mais avançado do Chrome. E fontes. Arquivos de fontes pra você carregar... Pra você carregar aí por fora. E others. E others. Other o quê? Quando ele não conseguia entender o que que era... Aquele arquivo. Ele traz pra others. Então no caso... Tá logo o .png. Logo o .png é uma imagem. Só que ele não conseguiu carregar os bytes dessa imagem. Então não tem como ele garantir que é uma imagem. Porque eu poderia criar um txt e colocar um .png nele, né? Então como o Chrome não conseguiu ler os bytes, ele não sabe o que que é. Então vem pra cá. Ou se for um tipo de arquivo que ele também não identificou... Pra essas outras coisas, ele coloca aqui também. Ok? E esse data aqui... URLs... Eu não vou saber te dizer. O que que ele faz. Ninguém sabe tudo, né? Então tá. Esse é o network do Google Chrome. Developtions. Espero que você tenha gostado dele. Esse cara aqui... Esse cara aqui, ó. Se você deixar ele desmarcado... Se você deixar ele desmarcado, ele não guarda mais os logs. Tá bom? Deixa eu ver... É basicamente... É esse cara. Agora, vamos fazer só um teste aqui pra você ver requisições... Ah, já... Não, acredito que não vá nem ser necessário. Só vou mostrar pra você aqui uma coisa. Vamos procurar aqui pela palavra uva. Eu vou fazer um carregamento da uva em tempo real aqui pelo Google Chrome Develop Tools. E aí você vai ver... Que ele loga em tempo real. Não é só ao carregar a página. Direito sobre ela... Copiar o URL. Olha, eu vou vir aqui... Nós vamos vir aqui dentro dessa sender. Vamos vir em edit as... HTML. Vamos criar mais uma tag em MG. CRC igual... Então, olha só. Essa imagem, ela vai ser carregada agora. E vai logar no nosso log. Ou foi carregada. Olha só. Ela vem pra cá. Tá vendo aqui? Se for uma coisa muito grande... Ele fica... Ele mostra aqui carregando. Certo? E mostra que tá baixando os dados aqui. E o tempo vai crescendo. É bastante interessante. Ok? Então, é basicamente isso aí. Espero que tenham gostado. No próximo vídeo a gente continua falando demais. Sobre o Google Chrome Developers. Até lá.